Repare nessa imagem. Os assaltantes estão andando pela calçada quando percebem que uma pessoa está dentro de um carro parado na rua e decidem agir. De repente, um deles abre a porta traseira e entra no veículo. Outros dois criminosos já se preparam para entrar no carro quando a vítima, um policial civil apaisana, reage. Ele atira contra os ladrões. Dois deles saem correndo. Os disparos também chamam a atenção de quem passava pelo local. Nesse momento, é possível ver que o policial chega a descer do carro e atira contra o criminoso que está no banco de trás. Em seguida, o policial entra no veículo e arranca. Esse flagrante aconteceu no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. O assaltante baleado foi socorrido ao hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um outro homem foi encontrado baleado no abdômen na esquina da ocorrência. Ele foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa, onde passou por cirurgia. Agora, a polícia tenta identificar os outros envolvidos nesse caso e vai apurar se o homem baleado também fazia parte do grupo dos assaltantes. A polícia tenta identificar os outros envolvidos nesse caso e vai apurar se o homem baleado também fazia parte do grupo dos assaltantes. A polícia tenta identificar os outros envolvidos nesse caso e vai apurar se o homem baleado também fazia parte do grupo dos assaltantes. A polícia tenta identificar os outros envolvidos nesse caso e vai apurar se o homem baleado também fazia parte do grupo dos assaltantes.